A gente tem também o propósito de trazer orientações para a população sobre os mais diversos assuntos. Aí eu te pergunto, tempo seco, fumaça, calor, a gente fica se questionando, né? Como manter a saúde no dia a dia? Pensando nisso, a equipe de reportagem aqui da emissora conversou com especialistas que deram dicas de como manter a saúde em dia. Neste momento, é importante você também manter exercícios físicos, mas com muita cautela. A reportagem você confere agora. Por aqui, muita disposição. Cada movimento fortalece o corpo e a mente, além, é claro, do entretenimento. São jovens, adultos e idosos em aulas de natação e hidroginástica. Para fugir do calor, muita gente tem buscado alternativas de continuar praticando esporte. E a natação e hidroginástica tem sido uma excelente opção. Aline é educadora física e conta os benefícios dessas novas alternativas para a continuação da prática de exercícios. Entre as opções de atividades físicas, hoje nós temos a natação, que é uma excelente opção para você ganhar condicionamento físico, resistência. A hidroginástica também é uma outra opção muito boa, válida para todas as idades. A partir de 15 anos de idade aqui no Sesc, já pode estar fazendo a hidroginástica. E até 60, 70, 80, até 90 anos é uma ótima opção, principalmente para o idoso, que é o que mais procura esse tipo de modalidade. Por ser uma atividade de baixo impacto e uma atividade completa, ela se torna mais segura. Outra dica importante neste período seco é com a alimentação, algo essencial. A gente sabe que nesse período de seca e altas temperaturas, o cuidado com a ingestão e com a alimentação devem ser redobrados. O que a nutrição, nós como profissionais, indicamos é que o consumo de água seja redobrado em questão da hidratação. Que a gente dê preferência nessa época do ano, principalmente as frutas, que elas têm um alto teor de líquido. Como por exemplo, melão, abacaxi, melancia, são frutas bastante que vão ajudar na hidratação. Além de a gente estar optando também por saladas mais refrescantes, como saladas cruas, sempre com as opções de fruta também que pode estar ajudando. A parte da ingestão de água, a gente hoje recomenda de 2 a 3 litros de água. Mas a gente sabe que nesse período acaba sendo bem maior, né? Por conta da seca. Então a gente tem que dar um foco mais nesses pontos da ingestão para evitar problemas maiores. Então você já sabe alternativas para continuar praticando exercícios neste calor. E também recomendações para poder se alimentar bem. Agora é porém prática. É, este é um exercício que você pode praticar sem moderação. Afinal de contas, no período que a gente tem a umidade muito baixa, muita poeira e fumaça, o exercício na água é sempre muito bem-vindo. Quando você vai fazer outro tipo de exercício, como por exemplo a academia, ou até mesmo as caminhadas, eu tenho observado que muita gente tem também se deslocado até o espaço alternativo, até a pista do skatepark, entre outras localidades, para a prática da caminhada. É muito, mas muito importante que você mantenha a hidratação com um índice muito mais elevado de consumo de água. O recipiente com a água tem que ser o seu parceiro, tem que ser o seu aliado em todos os momentos. E se não for extremamente necessário, evite nesse primeiro momento. Dê um tempinho, vamos aguardar as coisas se acalmarem um pouco mais para você retomar a prática de exercício, principalmente na intensidade que você habitualmente já desenvolvia.